Olá pessoal, eu sou a Fabiana Lundin. Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui na Tuti Frutti e eu vou fazer um vídeo pra vocês que, gente, é brincadeira, tá bom? Mas o vídeo de hoje é, virei dona de uma sorveteria por um dia. Então, é verdade, vou virar, sim, dona de uma sorveteria, mas só por um dia, tá bom? Então, eu vou entrar lá, eu vou trabalhar igual como se eu fosse uma dona de uma sorveteria. Eu vou ter a dona lá me ajudando e eu vou mostrar pra vocês essa experiência porque, gente, é o sonho de qualquer criança ser dona de uma sorveteria, né? É verdade. Esse vídeo eu vi um pouquinho lá no canal da Família Five. Eles fizeram tipos de pessoas na sorveteria e eu vou fazer, virei dona. Então, esse vídeo é dedicado ao Family From Five. E daqui uns dias a gente vai gravar um tipos de funcionários numa sorveteria. E olha que tem muitos, hein, gente? Qual tipo será que a Fábio vai ser? Eu vou ser a Comilona. Eu adoro comer. A Comilona, bora lá. Gente, ó, a sorveteria Tuti Frutti fica aqui em frente ao Shopping Milênia, gente, ó. Então, se você vir aqui em Orlando, no Shopping Milênia, é só atravessar o estacionamento. Tá aqui, ó, Tuti Frutti Frozen sorvete de iogurte, que é o melhor ainda, né, Fábio? Então, bora? Bora lá. Cheguei aqui antes de abrir pra eu arrumar as coisas. Funcionário bom é aquele que chega antes, né, Fábio? Ai, que menina, que menina, gente, que menino exemplo. Olha só, gente, tá tudo vazio aqui ainda. As cadeiras ainda estão lá em cima. Então, eu vou arrumar tudinho. Gente, essa é a Sheila. Olá. Que vai ficar aqui me ensinando todas as coisas hoje. E fala pra ele, olha. Me ajuda. Fala pra ele sobre o novo milkshake. Ah, é, tem lançamento novo, milkshake, no verão. Abre! Glicioso. Bora refrescar. Isso. Olha aqui, que linda que você ficou! Gente, gostei! Gente, a Sheila é a dona aqui. Eu tava falando pra eles. Fica em frente ao shopping, né, Sheila? Em frente ao shopping. Certinho. Tá pra mim. Todo mundo frequenta o Milênia. Todo mundo frequenta o Milênia. E, ó, gente, o sorvete aqui, ele é aquele que você se serve. É self-service, né? É self. Que a pessoa se serve. Ele é de iogurte. Tem vários sabores, né? Isso. Exatamente. Ele é sorvete de iogurte, então é Frozen Yogurt. E é muito bom. E tem sabores novos. Tipo, sempre tem sabores. Aham. E aí, você pega e pesa ele. Depois que você coloca tudo, as coberturas que você quer. E agora a Fábio vai arrumar tudo. Ela vai encher esses vidrinhos. Ela vai preparar tudo, limpar tudo aqui. Bora trabalhar, Fabiana. Você tem que fazer todos os dias. Então, pra facilitar a vida dos funcionários, a gente já faz, deixa aqui tudo mastigado, assim, etapa por etapa, o que tem que ser feito, tá? E a gente guarda o sorvete. Gente, olha só. Meu Deus, que frio. Eles deixam as frutas e os sorvetes. Tá muito frio aqui dentro, eu já vou sair. Com a refugelada. Tá um frio do cão. Esse é pesado. O restaurante está a água e a gente monta lá na frente. Olha, gente. Tudo certo. E chocolate aqui. Frutas. Deixa eu comer. Eu vou tentar levar, vai. Isso, minha. É pesado. É pesado. É melhor não cair com frutas. Agora, eu vou colocar o banheiro pra pôr a mão da massa. Gente, você que tem o seu pet, olha isso, sorvetinho pra cachorro. É de iogurte. De iogurte também. Aí a pessoa vem tomar sorvete e pega um pra ele. Vai pegar um pra ele. Eu vou trazer o Simba aqui. Ah, é verdade. A gente vai trazer o Simba e vamos gravar pra vocês. Primeira vez que o Simba toma sorvete. Nós vamos gravar. A gente vai fazer a primeira vez do banho, a primeira vez da tosa. Tudo a primeira vez. Ah, gente. É uma coisa, né? É, olha. Que legal, gente. Elas estão ligando a tomada lá, porque aqui também é uma geladeira, gente. E a gente vem sempre aqui, tudo é sempre fresquinho mesmo. Tem uma ordem pra colocar todas as coisas aqui, tá? Que medo. Olha isso, gente. A Tabe ali já colocando tudo. E olha o que a Sheila tava explicando pra mim, gente. Tem uma ordem certinha pra ela colocar os mais secos. Ela coloca atrás, porque senão a pessoa vai pegar o que tem caldinho e tal. Quando vai trazer pro pratinho dele aqui, pinga no outro. Então os mais secos são atrás. E ela coloca meio combinando as cores. Tipo, a fruta de uma cor, com a gelé é a da outra cor. Vou mostrando pra vocês. Olha aqui, são os secos, ó. Isso aqui, cheesecake, é muito bom. Pedacinhos de cheesecake. Isso aqui, ó, brownie. Pedacinho de brownie. Cooked dough. Cooked dough. Ai, qual criança não gostaria de ter uma sorveteria, hein? Era mesmo por você. Isso. Gente, isso aqui é tipo cone de uma casquinha, mas a pessoa coloca em cima. E a gente checa se ele faz o barulhinho, ó. Porque se tiver murcho aí, ele não deixa ali, né? Maravilha. Olha que machuqueiro. Ai, eu amo a minhoquinha, sério. Esse aqui é tipo o Fini do Brasil. Esse aqui é machuqueiro. Adoro. Galera, então as frutas a gente não coloca agora. E o chantilly, que a gente vai pegar lá atrás e vai ter que, tipo, limpar o potinho de novo e colocar novo. E cortar as frutas fresquinhas na hora. Isso aí. Então, daqui a pouco eu mostro pra vocês como ficou. Isso aí é a melhor coisa. O negócio inteiro é boba. É aquelas bolinhas de bobo que, sabe, que explode em boca. É muito gostoso. Ó, e esses, como é líquido, ela coloca na frente, como eu expliquei pra vocês, ó. Por quê? Porque daí, quando a criança pegar aqui, ó, não derrama nas outras coisas. Muito legal. Tudo são técnicas, né? Exatamente. A hora de picar as frutas, gente. Ela tá ensinando a Fábio a picar o morango. Olha aqui, já tem um monte picadinho aqui. Ó, a gente faz um corte aqui no meio. E aí, como esse é bem grandão, a gente corta em mais duas, tá? Se você pegar um menorzinho aqui, por exemplo, ó, aí a gente só faz um xizinho. Um aqui e um aqui. Senão isso tá muito pequenininho e não estraga rápido, tá? Então vamos lá. Esse você pode fazer três. Passou no teste? Passou no teste. Ficou lindo, olha. Ficou lindo. Estou super apurosa de mim. Galera, olha só. Ela deixa aqui o sabor com a receita. Aqui, os que não precisa fazer, tipo, no momento que tem lá já. Aqui, os que talvez, então, você checa, né, pra ver se precisa não. E aqui, os que com certeza precisam ir lá agora e fazer. Então, olha, tudo organizadinho, ó. Muito organizadinho. Adorei. Última coisa. Um xadinho. E olha como eu falei pra vocês que ela faz combinando, gente. Tá vendo? Amarelo com amarelo. Vermelho com vermelho. É porque isso aqui é de kiwi. Então ela coloca o kiwi aqui. Isso aqui é de morango. Flávio. Isso. Manga. Manga. E também os líquidos na frente. Isso. E os mais secos? Atrás. Porque isso aqui é mais ou menos, né? É. Olha, dá pra fazer uma foto de você bem linda aí, vai. Pronto. Então agora, eu vou colocar as colheres em tudo. As colheres com esses furinhos é nos líquidos. É nos líquidos. E sempre no cantinho de cá pra facilitar. Essa funcionária tá indo bem? Muito bem. Tá aprovada. Acho que já tinha que me contratar. A Fábio já tá avisando aqui. Olha um pouquinho. Gente, a Fábio já tá pedindo emprego aqui. Mas aqui, adolescente, só pode trabalhar depois dos 16, né? É? Com 14 pode, mas tem bastante restrição. Ah, tá. De horário, de hora que pode ir embora, cargo horário do dia, se vai ter aula no dia seguinte. Então tem... Mas com 16 já pode tempo integral. Aí, Fábio, quem sabe você não vai, né? Depois dos 16, ó. Agora tá ali, de qualquer uma. Mas eu uso de furinho também. Aí pode. É que tem um reflexo aqui, gente. Por isso que eu tento mostrar debaixo, ó. Porque aqui tem um vidro. Então tem um reflexo de luz, tão vendo? Tá bonitinha a dona Fábio ali, ó. Olha, mãe, aqui tem aquele M&M que você gosta. Ai, gente, eu gosto desse M&M, mas ele é super, super calórico. Então a gente só pode me perguntar. Mas aqui, na sorveteria, a gente não conta caloria. Ó, rimou, rimou. Fala de novo. Na sorveteria, a gente não conta caloria. Faz parte, né, gente? Agora a Fábio tá aprendendo a mexer nas máquinas ali, gente, ó. Agora eu vou ligar as máquinas de sorvete. E aí a mágica acontece. Sim. Oh, que lindas. Gente, agora eu vou conversar com a minha amiga Alexa. Alexa, play Disney Music. Vamos ver se funciona, né? Funciona. Aí, gente, ó. Ela tá falando que todo dia ela tem que limpar. Tem que ficar tudo sujo aqui embaixo. Então a gente limpa e repõe se precisa. Isso aí. Vamos lá, Fabiana. Gente, meu maior sonho está aqui na minha mão. Um pote de minha perna. Vira do outro lado pra eles verem o nome. É lindo. Esse tá tão novinho que tá lacrado. Eu vou abrir, posso abrir? O paraíso da criançada. Agora o que elas vão fazer, gente? A Fábio comprou nessa sorveteria. Ela é ex-dona, ex-dona. Tá ensinando ela, né? Pra ela tocar o negócio. E ela tá ensinando que a Fábio precisa encher esse potinho mesmo, que tem só um dedinho pra baixo. Dá pra ver certinho os que tem mais saída, gente. Esse aqui tá mais vazio. Olha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha, gente. Olha esse aqui. O que que é isso? White chocolate. Chocolate branco. É o que mais teve saída ontem. Não, mas eu tenho os que é mágico. Que você coloca e fica duro. Esse aí, olha. Esse aqui, ó. Você coloca, ele é mole, mas depois ele fica duro. Gente, tour aqui na minha nova bancadinha de todo dia, né? Que eu trabalho aqui agora. Olha, pia. Essa aqui é pra me lavar a mão. E essa aqui é de café. Tipo, pra colocar, acho que café aqui dentro. Não sei. Aqui você faz o milkshake, que é a nova novidade aqui. Milkshake. Aqui é o café. Aqui é... Você faz waffle, gente. Aqui tem waffle, waffle, né? É muito gostoso. Eu já provei. É muito bom. E olha essa mil maravilhas aqui. Tudo isso de Nutella. Tem bowl de mel. Muito bom também. As colheresinhas que a gente vai repor agora. As colheres. Mas elas são muito legais, olha. São muito fofinhas. O caixa. Aqui tem, olha, Kinder Bueno e chiclete pra vender. E chip também. E aqui as caldas. Eu sou a cliente. Você não absorver. E pode ir lá, já. Quer testar algum? Até com. Agora eu tô enchendo esses potinhos aqui, olha. Pra quando acabar esse, que a gente tem já pra repor. Agora eu tô aqui repondo as colheres. Todas coloridinhas, gente. Olha que linda. E elas são bem durinhas, ó. E elas são muito legais. Gente, parece que é fácil ser dona de uma supleteria. Mas não é fácil. Nossa, eu já tô aqui, ó, suando. Eu acho que eu vou precisar de um sorvete daqui a pouco, hein? Agora ela vai me ensinar a usar o caixa. Então, olha, eu já sei que tem que apertar aqui. Você vai colocar a sua senha, que é zero. Zero. E o verde. Agora você vai abrir esse caixa aqui. Caixa. E a gente vai contar. E a gente vai contar quanto que tem dinheiro. Tem que ter duzentos dólares todos os dias, que é o troco que a gente deixa aqui no caixa. Tá bom. Tá bom? Aí aqui, ó, tá vendo? A gente tem as notas, ó. Cem dólares, cinquenta, vinte, dez, assim por diante. E aqui a quantidade. A gente não vai colocar cem dólares. A gente vai colocar que a gente tem uma de cem dólares. Tá vendo? Uma. Tem que ficar muito mais fácil. A gente não tem nenhuma de cinquenta, não tem nenhuma de vinte, mas a gente tem de dez. Quanto? Um, dois, três, quatro. Quatro. Isso. De cinco também não tem. De dois, de um, de um. Tem que pegar troco, que a gente tem troco lá atrás. Aí, gente, no fim do dia eles contam tudo e daí tem que sobrar os duzentos que começou. E o resto é lucro. Exatamente. Nossa. Olha que você fez um bom negócio comprando essa sorveteria, hein? Ah, amor. Daqui a pouco eles vão abrir, gente. Abre meio dia e a Fábio vai atender também. Que medo. Agora a gente vai fazer, eu vou fazer um sorvete de óleo. Que é um dos meus sabores preferidos. E ele não é um sabor fixo. Então, às vezes, se você vir aqui vai ter ou às vezes não, porque ela muda alguns sabores, mas tem alguns que são fixos. Então, primeiro um desse de água. Um galão de leite inteiro. Agora vai quatro saquinhos desses de óleo que tem seis horas em cada. Então dá 24. Tá por cima. Por último, gente, vai esse aqui que é a base que é o sorvete de amul. Isso. É o creme que vai aqui que vai dar a consistência e tudo. Ai, que lindo. Olha ali. Vamos ver, ó. É um pó. Agora eu vou bater. Bom, agora eu vou quebrar os óleos. E eu já vou aproveitar e mostrar todos os toppings enquanto ela enche ali o óleo. Olha, gente. Tem tudo aqui, ó. Tudo que você imaginar. Você coloca aqui farofa de paçoca. Tem tudo. Olha, biscoito. Não, paçoca não. O que é isso aqui? É farelo de bolacha. Farelo de bolacha. É muito bom. Não tem paçoca? Não. Não tem paçoca. Mas tem tudo, gente. Então a paçoca nós nem lembra dela. Olha isso. Ó. Olha. Olha, gente. Elas estão checando agora se elas fizeram tudo. Já fizeram quase tudo. Mas elas ainda estão olhando. Ó, aqui a gente ainda não abriu a loja, então a gente pula um pouquinho. Aí vem pra cá, ó. A gente já cortou as frutas. Ó, vai fazendo aqui, ó. A gente já lavou. Clean the restroom. Já limpamos o restroom. Clean the sauce, a gente já fez. Agora a Fábio tá limpando todo o balcão ali, ó. Pra começar daqui a pouquinho vai abrir, que abre o meio-dia. E fecha às 11, né? 10. 10. 10 da noite, gente. Olha, a Fábio tá fazendo os últimos retoques pra abrir pra clientela. Quero ver a Fábio atendendo os clientes, hein? Agora ela vai me ensinar a fazer os milkshakes pros meus clientes, se eles servem. É, porque o milkshake daí eles têm que pedir, gente. Não é igual o outro lá que se serve. O milkshake faz nessa máquina e olha o tanto de sabores que tem. Olha, tem morango, chocolate, óleo, Nutella, pasta de amendoim, s'mores e caramelo. Como é novo ainda, ainda não chegou o cardápio, mas vai ter um cardápio bonitinho. Aqui é só um rascunho. Vamos lá, aprende a fazer direito, senão os seus clientes vão reclamar, hein? Vamos. Pegamos o sorvete da máquina, agora... Vamos colocar óleo. Óleo. Porque o meu sabor é óleo, né? A gente tudo é óleo. Vamos colocar quatro bolachinhas. Dá uma quebradinha pra ela ficar mais fácil, igual a gente quer ver o top. Isso dá pra fazer até em casa, compra um sorvete de baunilha ou de sabor de óleo. É, mas não vai ficar com gosto. Não, porque aqui é o de iogurte, né? É, mas não vai ficar com gosto, mas não vai ficar com gosto, mas não vai ficar com gosto. Agora eu vou provar. Gente, é novidade aqui. Se você já veio no de iogurte antes e não tinha, vem o que agora tem. Olha só. E aí, Fábio? Ih, eu acho que a Fábio vai dar ruim ela ser dona de sorveteria, hein? Ela vai comer tudo o sorvete. Gente, olha isso que bonito que fica, gente. Peça o seu quando você vir aqui, hein, gente? Esse é o de óleo. Esse é o de óleo, mas tem muitos sabores que eu já falei pra vocês. Agora eu vou abrir a loja. Pronto. Já tá aberta. Mas fica fechada por causa do ar-condicionado. É. E aqui é o cenário que tá falando que tá aberta. Deixa eu ver. Isso, é o open. Tá escrito open. E a Fábio vai agora, gente, ensinar você que nunca veio nessa sorveteria self-service. Ela vai ensinar como você, chegando aqui, todo mundo fala português, os atendentes, né, Fábio? Se você chega aqui e você nem precisa, tipo, falar, olha, eu quero um sorvete desse desejo. Não. Você chega, você faz o sorvete, monta, rola, tudo que você quer. E aí, o único momento que você vai ter que, tipo, falar com eles e tudo, é a hora de pagar. Porque você vai pesar o seu sorvete. Então, eu vou fazer a minha ilustração. É. Você vai mostrar como funciona. Mas se você quiser chegar aí e conversar com o funcionário, você pode também. Esse sorvete não é proibido. É. Então, eu vou pegar aqui um potinho. Aí tem também desse e desse. E o meu ex-olto mesmo. Você escolhe qual você quiser. Isso. Eu vou pegar o sorvete mais pra cá. Olha, tem todos os sabores. Paulilha, chocolate, morango, tart, que eu não sei o que que é. É o original, é, tipo, assim, só a base. Ah, entendi. Olha. Amendoim, você vai pegar cookies and green. Cookies and green, um pouquinho, olha. Você coloca, gente. É só você puxar a alavanquinha aqui que ele cai. Assim. Eu vou pegar de taro que esse é o meu sabor preferido, gente. Ele é o melhor sabor, assim. Mas, assim, primeiro você pode pedir um potinho pra experimentar. Experimenta primeiro. Porque esse sorvete é uma questão de ou você ama demais ou você não gosta. Entendeu? Então, prova antes. Mas eu amo demais. Ele é muito bom. Ele é bem docinho. Parece leite condensado. Esse aqui é o potinho que você pede pra provar. Eu vou provar esse de uva, porque ele é novo. Ops. Ai, que fofinho. Bom, deixa eu provar? Uhum. Cuidado ali, ó. Ele tem gosto de suco de uva. Hum. Não tem? Uhum. Muito bom. Aí, depois que você pegou o sorvete que você quis, você escolhe todos os toppings que você mais gosta. A Fábio vai colocar o dela e já já almoço. Olha, gente, como que ele vai pra máquina. Vai molinho. Daí lá que ele vai endurecer. É, porque a gente deixou por 10 minutos aqui e a gente voltou agora, né? Isso. Agora a gente abre aqui, ó. Ela tá ensinando a Fábio. Olha lá ela colocando, gente. Aprendeu, Fábio? Aprendi. Olha aí, gente, ó. Ficou cheio. Agora ela vai tampar. Bem lacradinho, ó. Super higiênico, gente. Impossível cair sujeira, bicho, coisa. Nem tem aqui, ó. Tudo muito limpinho. Perfeito, né? Olha ali, ó. As máquinas agora ficam aqui trabalhando. Quando você coloca todos os seus tops, você coloca aqui o que eu amo e muitas coisas, você passa a você colocar aqui e apagar. E apagar, gente. A gente, a moça vai falar o preço e aí você paga e escolhe a colherzinha e come. E come. O que a gente tá chegando? O cliente. Ó, Fábio, eu vou filmar disfarçando você atendendo o cliente. A Fábio tá nervosa, o primeiro cliente dela. Eu tava aqui sendo cliente, comendo. Ai, eu tô comendo. Eu tô comendo. Eu tô comendo. Eu tô comendo. Ó, gente. A Fábio tá lá, aprendendo a atender. Chegou mais cliente. Olha lá, gente. A Fábio mexendo no caixa. E quantas criancinhas estão ali, ó. Se servindo, ó. E aí, eu tô comendo. gente depois que o cliente passa fica uma bagunça e arrumar as colher de volta no lugar bora trabalhar descarregar o carro olha só gente o morango olha ali o que que eles buscaram no atacadão né olha eles buscam no atacadão as coisas que eles não compram assim que não manda entregar e aí olha aí chegando o novo estoque gente tem uma caixinha de manga lá fabio olha os leites aqui requeijão esse requeijão usa pra que esse é cream cheese pro cheesecake ah é cream cheese que requeijão que tô doida olha quanto leite quer ser dona de sorveteria né tem que pegar pesado né fabio galera agora já são 4 da tarde e é o horário de mudar de funcionário então vai chegar um outro no meu lugar então vou tirar aqui o meu avental e eu já vou finalizar esse vídeo pra vocês vão lá no instagram que eu postei foto aqui e também vão lá e sigam o instagram da tutti frutti que é tutti frutti of orlando e também vão lá e sigam o cima meu novo cachorrinho que tá chegando mesmo que dei então deixa o like se inscreve no canal e a gente vai trazer o cima pra tomar sorvete aqui um dia e vai gravar pra eles né tá sim a gente vai porque tem sorvete pra feijão e a gente vai gravar pra ele beijos beijos tchau tchau